Fala rapaziada, tranquilo? Como é que cês tão? Meu nome é Bitor Leite, somos donos e ganhando de meninos, deve estar cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia bastante legal, falar um pouquinho sobre um acessório masculino que poucos homens acabam precisando de atenção, que são as bags masculinas. Bora lá! E antes que eu anito aí no detalhe e mostre várias inspirações pra vocês, já peço que você pode parar de adiantar, não te perde aqui no YouTube, né, carrega por ti, compartilhar, comentar, e claro, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que chegar qualquer vídeo novo que você fique sabendo, receba a tua notificação, e também não deixe, siga nas redes sociais, são todas as minhas, quanto as da Mildemain, e acessar nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Uma de enrolação e para-te aí pra essas dicas de bag masculina. Eu canso de falar pra vocês aqui no canal que você não precisa se vestir de uma maneira muito mirabolante, com peças com designs super diferentes ou com estampas diferentes, ou com cores muito diferentes, e que você só precisa fazer o básico bem feito se você quiser ficar bem vestido. Então, uma simples camiseta preta, uma calça jeans ali e um tênis consegue ser bastante estiloso se você acertar ali os ajustes e também colocar um detalhe. O que são esses detalhes? Acessórios. Então, cara, ter acessórios é muito importante pro seu estilo. Aí pode ser colares, anéis, pulseiras, meias, pode ser um acessório também interessante, ópio do escuro é um acessório interessante, mas um outro acessório que poucas pessoas falam que é muito importante no seu dia-a-dia são as bags, as mochilas, as bolsas masculinas, porque elas realmente vão fazer parte do seu dia-a-dia ali, principalmente um dia-a-dia de trabalho, um dia-a-dia que você está no seu corre do dia, que é principalmente quando a gente acaba ficando meio deleixado, né, cara? E não deveria porque é quando a gente passa a maior parte do nosso tempo e quando é nesse dia-a-dia corrido, de trabalho, de ir pra academia, de fazer os corres ali do dia, você não está bem vestido, não é muito legal, porque a qualquer momento você pode ter uma oportunidade interessante e tudo mais, e claro, a bag pode também expressar bastante o seu estilo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas bags e quais aí estão bombando pros momentos de hoje. E existem duas bags principais aí que estão bombando bastante, né, que tá bastante em alta, que realmente tá agregando bastante estilo pro estilo masculino, é primeiro as bags de mão, que são aquelas bags que parecem meio mais maletas ou que realmente parecem bolsas que você segura, mas com uma pegada bem masculina, com couro ou com algum tecido de cor ou com estampa ali realmente mais masculina mesmo, fica bastante legal, você consegue guardar bastante coisas, consegue trabalhar com ela, consegue, se ocorre do dia, ele estudar e ir pra faculdade com ela e fica bastante interessante, você tem que combinar com bastante coisa. E também, uma segunda coisa, são aquelas mochilas também, que tem uma cor diferente, que também tá em couro, muitas vezes aquelas bags que você só coloca transversal ali no seu ombro, fica bem legal também, e assim como as bags de mão, também tem essa pegada, como eu falei, de um tecido mais masculino ou de um couro diferenciado, bem longe das mochilas mais tradicionais. E aí você consegue combinar com muitas coisas, né, cara? É claro que essas bags e essas mochilas, que também são bags, né, que são diferenciadas, normalmente em couro ou num tecido diferente, ele não vai combinar com qualquer tipo de roupa. Se você tá indo pra trabalhar, cara, com certeza ela vai combinar, porque independente do trabalho que você vá, mesmo que não seja um formal completo, você quase sempre vai numa pegada mais neutra, com uma calça jeans, uma camiseta básica, muitas vezes você pode colocar uma camisa Hanley, a gente usa a camisa Polo, porque como eu falei, eu prefiro bastante a camisa Hanley, bota, como eu falei, o formal. Então, assim, nesses estilos vai muito bem, estilos mais clássicos ou mais neutros, vamos dizer assim. Estilos extremamente casuais, como por exemplo o streetwear, ele não vai combinar tanto. E aí eu recomendaria pra você nesses estilos as pochetes, que a gente já fez aí alguns vídeos específicos sobre elas. Então a bag basicamente vai combinar com esses estilos mais clássicos ou um pouquinho mais neutros, que aí a bag realmente vai brilhar junto com alguns outros acessórios. Pra você entender o que eu tô falando, se liga aí em várias inspirações pra você. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.